Se você não tem nenhuma deficiência auditiva, eu te garanto, o seu ouvido é ótimo. O seu ouvido é maravilhoso, ele só não está treinado. Tem aluno que às vezes fala, ah, meu ouvido é muito ruim, eu não consigo perceber as coisas, os acordes, não consigo perceber nada. Você treinou ele para isso? Porque eu te garanto uma coisa, se você tiver treinado, se você treinar ele, ele vai passar a reconhecer. Da mesma forma que a gente treinou a vida inteira a ouvir pessoas falando, sem mesmo a gente se dar conta que está fazendo isso. Mas você ouve uma pessoa falando, de longe, você pega um telefone, você está conversando com uma pessoa, você sabe quem ela é. Você não precisa perguntar, se sua mãe te liga, se atende, você sabe que é sua mãe. Pela voz. Ou um seu irmão, ou um amigo, você ouve, pô, fulano de tal, tal. Pela forma que ele te responde, você sabe até dizer se ele está feliz ou se ele está triste. Ou seja, o teu ouvido é super bem treinado. Para isso, para reconhecer as vozes. Ele está pessimamente treinado para ouvir música, se você acha que seu ouvido é ruim. Então, o que você precisa fazer? Fazer o treinamento específico. E existem técnicas para isso. Técnicas que fazem isso de uma forma rápida, com resultados garantidos. Então, eu quero te convidar para assistir a Masterclass que eu vou fazer nos dias 8, 9 e 10 de outubro. São três aulas online e gratuitas. Nessas aulas, eu vou te ensinar como treinar o seu ouvido para escutar música e para tirar música de ouvido. Para você escutar e saber já o que você está escutando, saber quais são aqueles acordes, saber quais são aquelas progressões harmônicas, sem nem mesmo precisar pegar no instrumento. Você só precisa clicar, se inscrever, clica no link, se inscreve, porque a aula é gratuita e ela é online. São três aulas, dia 8, 9 e 10 de outubro. Eu te espero lá. Vamos treinar o seu ouvido para ouvir música direito.